Falou que o Goombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Goombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco, eu sou do bus Manda esses arrombados de Sama Cumpê Se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura é gritar em B Ip A, Ip A Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vão ver, cês vão ver Sangue Aê, aê, tipo assim ó, tipo assim, tipo assim ó Você falou que tá chapado, quase tendo overdose Você é o psico, eu sou terror, sou psicose O bagulho é zica, cê não pega dessa função Não tem oitão, cê é moleque, já levei pro seu caixão Você levou pro seu caixão e eu falo muro bloco Você não é psílio, hoje eu sou seu psicológico Então se liga mano, sou o seu psicólogo Eu errei nas palavras e me conserto logo Então eu chego nessa rima Ei, 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 ei E pode passar, ser ramela nas palavras Você é o psico, se fudeu parça, eu sou psicopata Sua lua tá ligado parça, não é o thriller Cê é psicopata, sou assassino e sério Eu sou assassino thriller Que se foda, se você mano é o psicopata Depois que eu bater em vocês, cês vão passar É no psiquiatra O bagulho é zica de fazer sim Vai causar seu trauma e eu já levo você pros vinhos Você não leva pro fim, eu que falo, eu tô avante Você se liga mano, pesado tipo elefante Se liga mano, que eu mando aqui na improvisada Você não tá ligado dos meus papos da quebrada Falou de psicologia, na moral, do jeito que cê engata Cê deve ter síndrome de pensamento acelerado, parça Mas tá ligado, que a rima aqui não para Eu hoje vou bater em vocês dois, cês vai voltando chorando pra casa Cê tá ligado, bagulho logo explana Eu tô tipo psicologia igual Freud, nem falo de terra plana E aí o bagulho é zica, cê não tá tendo a visão Cê tá ligado, cê já morreu porque é vacilão Então se liga mano, que os seus papos logo esvai Como é terra plana, vai até o final que você cai E aí Liga que eu te falo, se liga que essa é a sessão Manda um improvisado psico, irmão E pode pá, parça, que eu rimo tanto Cê quer terra plana, eu quero uma terra boa em que eu planto Suave Tá ligado mano aí, tá ligado na sua mente, parceiro Que eu semeio É sério, barulho pra esse round Barulhos pra quem gostou da rima do JN Para a rima do psico Barulhos para a rima do Jim Gol Aí a galera ganhou pro 5 Assimação irmão Mentira, é só a vez da casa Começa Tá, tá 9 Tá, botando 9 Quem? Você? Eu não rimo não tio, tá lá Eu não rimo não tio, tá lá Eu não rimo não Eu não rimo não Aquele dia foi... Desperado Ah tá Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode decorar não Pode decorar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pode pá que a rima eu planto Do jeito cê invejoso que eu ganho Acho que você é o planton Suave mano Que a rima aqui é assim Tá ligado parça Respeito o Jim Ah, Plankton não Tô ligado no rap Cê é pique fraude Não sou o Plankton Mas suas rimas eu achei no balde E o bagulho... Você que tem a visão Tá ligado nessa porra Já falei que cê é cuzão Sou cuzão Mas tá ligado rimatona Cê é o Plankton E a minha e minha mente É igual esponja Tá suave mano Mas eu mantenho a paciência Eu rimo calmo Porque parceiro diferente de você Eu tenho essência É uma esponja Tá ligado Você não tem proceder É uma esponja Pra absorver as merda Que cê vê na TV E o bagulho é zica Tá ligado Ué O cérebro oco Tá só absorvendo Novela da Rede Globo Pode pá parceiro Que cê fica de luto Cê é burro Igual o Patrick Invejoso Igual o Lula Molusco Mas cê tá suave mano Aqui na rima Em pera pode pá Que parceiro Eu que sou estrela Cê tá ligado Bagulho cê mano Não é estrela Na rima eu não sou o peixe Mas cê que é derradeira E o bagulho é zica Não passa de um comédia Tá na média Igual o cavalo Não vê os lado Tá de rédea Pode pá Que cheguei pra rimar Cê é trapstar Sou armadilha de estela Então me chame trapstar No ar Mano cê morreu Infelizmente mais uma vez JN cê perdeu Aê Vem matar o trapstar Tá ligado no momento Quer matar os parceiros Que fortalece no movimento Por isso que nessa porra Cê não chega improvisando É tipo matar o parceiro Pro cigarro Sem perceber que o cigarro Tá matando Aê 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 Quem ouviu ouviu Barulhos pra quem É o Dead Barulhos pra rima do JN Uô Barulhos pra rima do JN Uô JN Uô JN Uô Boa noite.